Ô Deus, como poderoso, joga por terra, pelo poder, pelo teu nome, Deus Assine o Senhor quem me dirá, hein? Olha aí, ele vai ler aí Mateus 7,13 Entrai, pela porta estreita, porque larga Amanhã, a porta é larga, como Jesus falou Quando Jesus dá o conselho, ele dá o conselho para melhor Quando alguém quer bem de conselho, ele dá o conselho bom E Jesus deu o conselho, dê aí Olha o conselho que Jesus fez Entrai, pela porta estreita, porque larga é a porta E espaçoso o caminho, que conduz a perdição E são muitos que entram por ela É multidão, hein? Olha o tanto de gente que tem aqui, ó Mas é poucos que entram na verdade A porta estreita do irmão